Música Eu acordei que eu queria dormir, mas já é 11 horas Tô na hora de acordar já Quer dormir até aqui, ó Até de noite Tá caguda Bom dia, irmãozinho, irmãzinha Bom dia, gente Eu acordei já com minha mãe acordando Eu queria dormir mais, mas eu também acordou Música 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 Gente, eu vou botar uma caixinha de perguntas Pra vocês me mandarem Nome com A e com J De menina e de menino Antonella, né? Minha gente, ó Quando eu fui escolher o nome de Andriele Eu fui primeiro chamar Andriele Imagina eu gritando Antonella Antonella Eu queria um nome comum Alice É muito comum Acho que tem muita gente com esse nome Queria uma coisa bem diferente Alessandra e Alessandra, não Jasmine É Jasmine, né? Mas eu gostei de... Me lembrou outro nome Jasmine É bonito Mulher, você acredita que o nome que eu quero é esse Antone E Júlia Eu não quero botar o Ana Júlia Eu quero botar a Júlia Só que amor não quer Gostei desse Jasmine E Ana Júlia Ana Júlia não, Júlia Agora nome de menino Vocês acreditam que eu só tenho Antone na cabeça Que eu amei esse nome Gente, esse nome também é lindo Só que eu já tenho uma sobrinha com esse nome É assim Eu vou escolher dois nomes de menina Que vocês me mandaram E dois nomes de menino Ainda bem que tem os dois nomes que eu quero, né? Que vocês estão mandando muito Aí só falta eu escolher mais dois Pra depois a gente fazer uma enquete Gente, eu já botei Jasmine e Antone Eu só falta mais dois De escolher agora E depois a gente vai fazer uma enquete Vocês são assim também E quando você vê O marido de vocês mexendo no celular Se tiver rindo Tá falando com alguma negra, né? Não, isso já é o pata Como é a história? Você tá parecendo isso Eu não posso estar aqui Se rir, tá falando com alguma menina Eu que eu tava brincando com ela Eu tô aqui, pá, resenhando aqui Tu aí na tua loucinha Uma loucinha aí, velho Você tava falando com alguma menina assim Tá ficando louca Você tem feitos colaterais da gravidez também? Porque é tranta dramática Chata Parece que engoliu um medico Só vai pedindo Parece que engoliu um medico Só vai pedindo e agora é isso Cara não pode fazer não Cara não pode rir Que todas as caras Estão andando em cima das meninas Falando com as meninas Tá complicado, minha vida Tá complicado Quer que eu fale mais? Eu não tenho ciúmes Quer que eu fale mais? Amiga, eu não vou botar seu nome Opa, desbocuda Desse desbocuda Pra eu botar o nome da menina Não, amigo Não, 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 não Deixo pra você esse nome Uma florzinha pequenininha Maravilhosa Tá coriosa Gente, abri minha cota no kawaii Vou deixar aqui o arrasta pra cima Pra vocês irem lá Começar a me seguir Tchau Tchau